Galera, gameplay aqui do jogo chamado Army Troop, bora pro que interessa O jogo ele tem um foco aí no online, só que eu criei uma partida aqui Eu acho que eu tô jogando contra bots, eu não tenho certeza galera Eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, então bora lá É, eu recebi uma cópia pessoal desse jogo de forma gratuita pra que eu pudesse tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês Eu vou tentar me concentrar na partida aqui galera Inimigo aliado, eu não sei, eu não sei Tá atirando em mim não, vamos, aqui lá inimigo O balaço, o balaço É, eu acho que eu tô jogando contra bots Mas esse vídeo aqui é mais pra poder apresentar o jogo pra vocês Aqui embaixo na descrição vai ter o link da página da Steam do jogo, beleza? Lá vai ter mais screenshots e mais gameplays do jogo Pra vocês puderem que tá dando uma olhada Ah, inimigo não tá me atacando direito não Ai meu Deus, nossa eu morri Mas também eu fiquei na frente do inimigo ali Beleza, tá, vamos lá Time Deathmatch Eu não manjo muito desses jogos, tá galera De estilo meio que competitivo ali De tá na trocação ali De balaço Balaço pra lá, balaço pra cá Então eu tento jogar de uma forma que eu consiga me divertir e dar risada Que nem eu falei aqui embaixo na descrição Tô ali aqui na página da Steam do jogo Lá vai ter mais screenshots, mais gameplays Mostrando o jogo, digamos, de uma forma diferente do que eu tô mostrando aqui pra vocês Aqui vai ser mais uma gameplay trocando ideia com vocês aí E pra vocês poderem ver um pouco também das mecânicas do jogo, galera Quem tiver assistindo não se esquece de clicar no gostei Clica no like aí Que me ajuda muito, galera Fortalecimento sempre Ai, nossa Nossa, mano Caramba É, parece que eles são bots mesmo, né Pelo nome deles ali, ó Na hora de ir lá Eu coloquei pra criar uma sala Tem a opção de, parece que, jogar online, né E criar uma sala Eu criei aqui Isso aqui tá me lembrando na época que A galera jogava CS na Na house Criava sala lá e ficava jogando contra a bot Então Não sei se ele é aliado ou se ele é inimigo Beleza Ah lá, mas parece que entrou a gente agora Eu criei a sala Parece que é sala pública Eu tenho que jogar mais sério aqui Ai, meu Deus Nossa, como é que eu troco de arma? Ah, não sei Aqui eu recarrego Como trocar tem Minha pistola também, beleza Cadê o balaço? Cadê o balaço? Aliado ou inimigo? Eu não sei quem é quem, gente Eu não sei Geralmente eu fico perdido nesse tipo de jogo É igual quando eu vou jogar Call of Duty Campanha Eu não sei quem é aliado Eu não sei quem é inimigo Beleza Eu acho que é o que tem nome Ih, apagar cheio Aqui, subo Aqui, ó Contra, beleza Ai, mano Pô, acho que o de vermelho É isso mesmo O de vermelho é inimigo Que nem eu falei, galera Eu não manjo muito disso aqui não, tá? Mas é bem legal a proposta do jogo aqui, pessoal Olha lá os inimigos ali, ó Ó Só catando, ó Beleza Tô jogando no mouse, é claro, tá, galera Tô jogando no jogo na qualidade máxima Em Full HD no PC Ui, double kill, ó É o de vermelho que são os inimigos, galera Já manjei já Tudo nosso Triple kill Cadê o ultra kill? Ultra kill Cadê? Onde? Deles Acho que eles renascem, né? Ó o balaço, ó o balaço Ih, do coco Beleza Ó, tô gostando O jogo tá interessante Ih, rapaz Recarrega, recarrega Eu quero pegar outras armas Será que só tem essas daqui? Os mapas também Tinha como escolher os mapas Eu escolhi esse mapa aqui Sério, galera Tá me batendo o sentimento Nostálgico de Lan House Agora na época do CS O que o cara tá fazendo aqui? Nossa, mano Pô, o cara tava agachado Escondido ali do Da galera Nossa, o cara tava do meu lado Pô, o jogo é interessante Pô, parece que essa galera Que entrou ali Não é só um bot não, pessoal Eles tão jogando De uma forma mais concentrada ali, ó Mais tática, né? Pelo menos eu acho Ah, tá dando pra divertir Papé esse Cadê? Ah, galera Eu acho que eu consegui resolver O problema do zumbido Que eu tava no meu microfone Eu já usava um pouco De filtragem nele Só que eu diminui mais ainda lá A questão da Sensibilidade na questão de De chiado Tava menos 35 decibéis Eu botei menos 40 Eu acho que resolveu Geralmente dá mais zumbido No microfone à noite Sinceramente eu não sei o motivo disso Não sei se é o problema de estática Que dá na questão da rede elétrica Mas eu acho que eu resolvi Nossa, uma das coisas Que mais me incomoda É a questão de áudio, galera Sério Às vezes eu vou gravar um vídeo Quando eu gravo na correria ali Às vezes não dá tempo De verificar o áudio inteiro Porque eu tenho que postar o vídeo rápido Aí depois eu tô Eu dou prendo o vídeo Pra escutar Pra ver como é que ficou Aí eu escuto aquele De fundo Nossa Sério É um negócio que me incomoda muito Eu tô tentando melhorar aqui A qualidade pra vocês também Na hora de vocês estarem escutando Aí Ó o cara aqui Só no coco Quantos minutos de partida Será que dá esse aqui? That match Ah tá Tem 3 minutos ali Pra poder acabar A rodada Pô, bem legal Proposta do jogo Balasso Só coquinho Beleza, cadê? Onde tem mais? Bom galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Foi mais pra poder apresentar O vídeo pra vocês aqui Certo? Apresentar o vídeo Não, apresentar o jogo Desculpem galera Acabei de fazer uma live De 6 horas A live foi muito maneira Então eu tô um pouco Com a mente cansada Então eu tô confundindo Algumas coisas Na hora de falar aqui Mas tamo junto Fiquem com Deus Forte abraço Não se esqueçam De clicar no gostei Que me ajuda muito Aqui no canal Quem puder comentar Me ajuda mais ainda Se você não for inscrito Acabou assistindo esse vídeo Se quiser se inscrever no canal Me ajuda mais ainda Fiquem com Deus Forte abraço Valeu Fiquem com Deus